A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá. Na noite de Natal, como cantam bem. Noite de Natal já vem. Era um, eram dois, eram três, quatro anjinhos. Eram cinco, eram seis, eram sete, oito anjinhos. Eram nove, eram dez, eram os doze anjinhos. Doze anjinhos a cantar, na noite de Natal. Como cantam bem, na noite de Natal. Como cantam bem, na noite de Natal. Como cantam bem, noite de Natal já vem. 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 Por que não, da escola da Sônia Brum, lá no Grêmio Musical. Parceria, Canal 7 e Grêmio Musical do Taquequer. Vamos apresentar a Natal Verônica e a Lucimara tocando. Na próxima vinda, com certeza cantando também. Para fazer alegria dos nossos telespectadores. Manda aí, Verônica, manda aí, Lucimara. Manda aí, Verônica, manda aí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.